E aí galera que fala Marinal, estou aqui postando a respeito da minha vila, até faz um certo tempo, alguns dias que eu não posto no canal Eu ando jogando bastante também, eu estou meio sem tempo, ultimamente a gente está pegando umas guerras meio pedreira aqui, umas guerras meio complicadas Daí é complicado, eu sempre me preocupo primeiro em jogar, em basicamente saber o que está acontecendo com o game Aí depois o tempo que sobra eu faço um vídeo, porque eu não gosto muito de falar sobre alguma coisa que eu não sei Então sempre que eu vou lançar alguma coisa, eu tenho que ter um conhecimento daquilo, eu fico meio preocupado Então talvez por isso que a minha frequência de vídeos acabou caindo um pouco nesse aspecto O clã, ele dá bastante trabalho administrar, mas estamos aí Inclusive eu até dei uma certa pausa no farm, não estou farmando com tanta frequência, meu rei está de pé, nem tenho o dark para deitar ele Estava farmando exatamente por conta disso, estou meio que sem tempo para farmar também Mas eu vou estar trazendo aqui a respeito do progresso da minha vila, eu comentei que eu iria trazer depois que eu acabasse todos os acampamentos Então basicamente eu finalizei tudo, todos os acampamentos estão level máximo, castelo já está upado, fábrica já está upado Eu não upei nenhuma defesa, não coloquei nada, não coloquei muro, nada Então se vocês verem aqui, ainda pedem para eu colocar muro e coisas desse tipo, mas eu não pretendo colocar, eu pretendo deixar dessa forma Eu não me vejo upando mais nada, talvez se eu upar vai ser aérea e dispersor, tá? Se eu upar, porque aérea e dispersor peça bem pouco, tá? Estou upando as armadilhas de esqueleto que eu coloco isso aqui em modo aérea, pode ser que trave um pouco em algum ataque com dragões Talvez enche o saco, e obviamente estou upando o coletor, tá vendo? E a broca também, tá? A broca é uma das prioridades, quanto mais rápido ela chegar no level máximo, melhor Você adianta muito a quantidade de dark que você pega, tá? Então, eu upei a arqueira primeiro, tá? Por que eu upei a arqueira primeiro? Normalmente, acho que até o level 6 eu upo o primeiro bárbaro, eu acho um pouco mais vantajoso Mas, eu observando meu farm, eu estava pegando muita vila com morteiro level 6, tá? Bastante vila E a vantagem da arqueira level 7 é que ela não morre para esse morteiro com hit, tá? Particularmente tem que ser o morteiro level 7 para matar ela Então, como eu estou farmando basicamente nessa liga aqui, a maior parte das vilas tem morteiro level baixo Então, eu acho que a arqueira 7 acabou sendo um pouco mais vantajoso, tá? Então, eu maximizei ela antes, estou upando o bárbaro, tá? Eu ainda não trabalhei com lava, não pretendo upar o lava ainda Vou primeiro acabar o bárbaro Depois, talvez eu up lava Talvez eu até maximize a cura, não sei Basicamente é a minha ideia, mas acho que eu vou upar o lava sim Porque eu estou usando essa conta praticamente só para scout, tá? Não estou atacando o CV9.5 ainda com ela Bom, então, essas são minhas tropas Eu basicamente solpei a parte de farm Porque eu quero deixar o casal com 40 o mais rápido possível Para ir para a CV11, tá? Eu estava até pensando já O pau lava o level 3 e já ir para a CV11 para desbloquear Para pegar o balão 7 e lava o level 4 E o guardião, né? Só que eu não vejo muita necessidade no momento Porque a minha ideia é fazer essa vila para fechar a CV11, tá? Eu não quero ela para fechar a CV10 Talvez se eu quisesse isso Por exemplo, a gente já tem duas vilas com essa característica aqui no clã Que fecham o CV10, tá? Tem casal relativamente, casal 30 e poucos Lava 4 e balão 7 E o guardião level 10, porém Essas vilas já são A gente já utiliza elas para fechar a CV10 Não precisa uma terceira vila Vai ser apenas desnecessário Então eu vou basicamente Upar o máximo que der no CV10 Obviamente, chegou no casal 40 Eu já vou para o CV11 Para não ficar desperdiçando o Dark Mas tentar maximizar as tropas Preferencialmente as tropas da parte aérea Para quando eu subir para a CV11 Eu já ter basicamente essa condição De fechar pelo menos um CV11 um pouco mais fraco Alguma coisa assim Talvez maximize o Haste Talvez maximize o pulo A cura O pulo eu não vejo tanta necessidade Porque eu não vou atacar de bruxa Ou composição desse tipo É quase certo que Se eu fizer essa conta Vai ser uma conta basicamente para atacar de full alum Caso tenha lava no castelo Ou alguma configuração assim Então eu vou fortalecer Apenas a parte de full alum Obviamente maximizando o quebrador Lava e balão Talvez futuramente Então no CV10 Eu pretendo maximizar talvez a cura O Haste Lava E talvez eu observe o level 5 Porque eu vejo muita gente dando feio por tempo Em CV11 E depois talvez eu veja alguma outra tropa Talvez até desbloquear o baul É uma coisa que eu pretendo fazer Na verdade eu estou até meio atrasado Com relação a isso Eu já deveria estar upando o meu quartel Para desbloquear o bauler E desbloquear o mineiro Mas como eu estou farmando com relativa frequência Acabei não trabalhando com isso agora Como eu estou usando ela só para scout Mas sem dúvida Assim talvez que eu vou juntar um certo recurso Assim que liberar uma dessas aqui Já vou colocar para desbloquear o bauler O mineiro não é tão importante Mas acho que o bauler Pode ser que algum ataque ajude em certo afunilamento Ele mesmo leve um Então basicamente seria isso Estou apenas atualizando vocês A forma que eu estou upando a minha vila Então novamente Mantendo minha configuração de farm Configuração padrão O rei não tem muita função Eu uso o rei basicamente para finalizar E pegar 50% só para não descer troféus Aqui foi um centro de vila que eu quebrei Eu sempre quebro o centro de vila fora Sempre que eu vejo o centro de vila fora Eu vou lá e quebro Caso eu não fique desconfiado Tem um monte de tesla Porque tem uns noob que gostam de fazer isso aí Mas geralmente eu quebro para subir um pouco mais os troféus A minha ideia era me manter na cristal 3 Na faixa de 2000 Só que ainda estou com certa dificuldade Talvez depois que eu tiver a barbara e a arqueira level 7 Eu consiga com relativa frequência Então basicamente seria isso Eu vou estar mantendo vocês informados Da forma que eu estou upando a vila Eu vou estar providenciando mais vídeo para o canal A gente teve uma guerra com clã chinês Pegamos esse clã chinês Foi uma guerra relativamente desequilibrada Eu até fiquei preocupado Mas eles acabaram atacando tudo para duas aqui em cima Eu achei que eles iam dar perfect na gente Eu vou estar trazendo a recap dessa guerra Então Eu não vejo muito mais que eu possa acrescentar Então eu acredito que seja só isso Então eu só espero que vocês gostem do vídeo E abraço aí galera E aí E aí